Um, dois... Pesca o fogo, Pedro É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Pedro, as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo terno Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Pedro, e deixa eu viver minha loucura Lembro Pedro, aqueles velhos dias Quando os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pedro, e você me chama vagabundo Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou O que leva a glória ou a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Pedro, onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É que tudo acaba onde começou Eu sou uma nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Não adianta escrever meu nome numa pedra Pois esta pedra em pó vai se transformar Você não vê que a vida corre contra o tempo Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou uma nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai A lua cheia convida para um longo beijo Mas o relógio te cobra o dia de amanhã Estou sozinho, perdido e louco no meu leito E a namorada analisada por sobre o divã Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva Não quero nem saber de me fazer ou me matar Eu vou deixar em ti Eu vou deixar em ti a vida e a minha energia Sou um castelo de areia na beira do mar Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Eu sou nuvem passageira Que com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Seu coração tem algo que vai Que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração Vai entre por aquela porta ali Não tem caminho fácil não É só dar um tempo que o amor Vem pra cada um Fique feliz na boa tudo vem Mas nunca chora sem molhar É só dar um tempo que o amor Chega até você Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração Sério Eu vejo tudo melhor Lá É só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você Que o amor Vem pra cada um Fique feliz na boa tudo vem Mas nunca chora sem molhar É só dar um tempo que o amor Chega até você Seu coração Tem algo que nunca muda Mas que também Não envelhece nunca Seu coração Sério Sério Eu vejo tudo melhor Lá É só bater na porta e abrir Vem que eu disse pra você Que o amor Vem pra cada um Vem que eu disse pra você Vem que eu disse pra você O amor Vem que eu disse pra você O amor Chega até você Vem que eu disse pra você Vem que eu disse pra você Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar E me podes desprezar Não sei mais Não sei mais o que fazer E te sentes Por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Por que o meu destino Está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei para quem amo Sei também Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você Que teve a ideia De querer-me Isso eu quero esquecer Ah, minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais Importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis Sonhar Pois você Teve a ideia De querer-me Isso eu Quero esquecer Para te pedir Carinho Que não vale Mais Porque o meu destino Está Tão marcado Tão marcado Tão marcado Tão marcado Eu fiz um mundo melhor Fiz Pra você E pra mim Fiz Sem asfalto Sem ambições Lá Não tem Guerras Tem só Crianças Brincando E chamando Por nós Vem ver Comigo Amor Vem ver O céu Vem ver A flor Vem conhecer A nova cor Da vida Vem ver O sol Se for Vem ver Comigo Amor Vem ver O sol Já vai Se for Esqueça O mundo Esqueça A dor Vem se entregar Ao sol Que vai Se for Música 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 Eu fiz Eu fiz o mundo melhor Música Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós Vem ver comigo o amor, vem ver o céu, vem ver a flor Vem conhecer a nova cor da vida Vem ver o sol se pôr 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 Vem, Deus, ó Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba Osso duro de voer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Estão querendo tirar meu nome do samba Tirar meu tempo de bamba Dizendo até que eu já me despedi Mas ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Estão querendo acabar comigo de vez Eu não ligo, eu não sou freguês Vou ficar com meu samba Osso duro de voer É que ainda não chegou minha vez de ir embora Deixa essa gente falar É inveja que eles sentem Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Que é pra todo mundo ver A minha bandeira do samba Deus ajuda a defender Canto mais um samba Eu devia estar contente Porque eu tenho um emprego Sou dito cidadão Respeitável e ganho Quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor Por ter tido sucesso na vida Como artista Eu devia estar feliz Porque consegui comprar Um Corcel 73 Eu devia estar alegre E satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome Por dois anos aqui Na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo E orgulhoso por ter finalmente Vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada E um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente Por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso apestalhado Que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir Agora eu me pergunto E daí? Eu tenho a opção de coisas grandes Pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor Mano ridículo limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acreditar E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte Para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Por que longe das cercas Embandeiradas Que separam quintais No filme calmo Do meu olho que vê Assenta a sombra sonora Do descovoador Ah, eu é que não me sento No trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Por que longe das cercas Embandeiradas Que separam quintais No filme calmo Do meu olho que vê Assenta a sombra sonora Do descovoador Vento que balança As palhas do coqueiro Vento que encrespa As ondas do mar Vento que assanha Os cabelos da morena Me traz notícia de lá Vento que assovia No telhado Chamando para a lua Espia Vento que na beira Lá da praia Escutava o meu amor A cantar Hoje estou sozinho E tu também Triste mas lembrando Do meu bem Vento Vento Diga por favor Aonde se escondeu O meu amor Vento Diga por favor Aonde se escondeu O meu amor Vento que balança Vento que na beira Vento 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 Diga por favor Aonde se escondeu Aonde se escondeu O meu amor Vento Vento Diga por favor Amém.